Olá pessoal, tudo bem? Renato aqui do canal Quinto Ecológico. Vamos começar a aula número 2 do nosso curso A Escalada. Esse vídeo aqui que você está vendo, ele vai ficar na internet, mas não vai ter a aula completa, tá? Para conseguir a aula completa você tem que ser membro, tá bom? Mas vamos lá, você vai gostar desse pedaço de aula aqui para vocês. Vamos começar? Vamos começar aí, tá bom? Vamos falar aí do cultivo de orquídea, curso A Escalada e aula 2. Nós já temos a aula número 1, a aula número 1 vai ficar toda ela para vocês poderem assistir, pode voltar a assistir ela aí, tá? A aula número 1 e vamos ter a aula número 2 agora. É claro que é um pedaço, para que você possa ver o curso completo você tem que ser membro, tá? E nós fazemos esse vídeo ao vivo também, completo, tá? Vai estar gratuito para vocês ao vivo, completo. Agora, esse vídeo aqui é um vídeo gravado, onde você vai ver essa aula até um pedaço dela, né? Aí depois se você quiser ver o restante do curso só sendo membro. É baratinho, gente. Vocês vão ver aqui mais para frente. 2,99, 4,99 ou 7,99. Olha só, um curso que vale caríssimo aí, vai chegar a mil, os povos vendem a mil reais aí, que fazem esses cursos. Mas nós vamos estar dando aqui gratuito para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Nós temos um livro, né? Que é o livro A Escalada. Então, eu estou fazendo ele. Depois que terminar o curso, mais para frente eu vou estar liberando ele para vocês, tá bom? Que aí tem a capa dele aí, ó, o curso A Escalada, né? Para o sucesso do seu cultivo. Renato Love, Quintal Ecológico. E aí se você faz parte aqui da família Quintal Ecológico, você vai querer ter o livro desse na sua casa. E é onde que você vai aprender e muito. Além do curso também, né? Sempre eu coloco uma frase para poder... Nós começar o curso, né? Bem, né? Aprendi a lutar em silêncio quando entendi que somente Deus poderia me ajudar a vencer. É uma das coisas que eu sempre falo aqui, né? Eu sou pecador? Sou. Tatiana é pecadora? É. O pessoal que está lá no grupo, pecador? É. Você que está me vendo agora? É pecador? É. Né? Nós somos pecadores. Mas quando a gente vai orar, tem que conversar com Deus. Conversa ali sozinho, só você e Ele. Não abre a boca. Só você e Deus. Só Ele que vai te ouvir. Só Ele que é honesto com você. Tá bom? Então, fazer oração no silêncio. Ninguém precisa saber da sua vida. Ninguém precisa saber dos seus problemas. Ninguém precisa saber das suas conquistas. Ninguém precisa saber dos seus projetos. Só Deus. Só Deus. Só Ele. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar o curso? Vamos falar. Nós terminamos a parte lá onde a gente fez a introdução, na aula 1. Agora nós vamos entrar aqui na orquídea terrestre. Vamos falar da terrestre, né? Agora nós vamos abordar uma orquídea aí. Tá bom? As orquídeas terrestres são muito famosas por sua resistência e pela beleza de suas flores. Olha aí, ó. Mas você sabe que elas são? Você sabe quem elas são? Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Existem milhares de orquídeas em todo o mundo, viu, gente? Cada uma possui sua própria característica e beleza. Devido a essa grande diversidade, foram criadas formas para classificar essa orquídea. A orquídea epifita, né? Que vocês conhecem como aquelas que vivem em árvore, né? A orquídea. Nós podemos falar da falianópolis. Se a gente for introduzir aqui e falar da falianópolis, vamos falar muita coisa. É monopodial. Ela é epifita, vive em árvores ou em lugares que tem muita umidade, né? A falianópolis. A rupícola ou litofitas, que é aquela que é terrestre, né? Que vive em... Perdão. A rupícola ou litofita, ela também suga um pouquinho da terra também, tá? Só que ela vive em rocha, tá bom? Mas tanto faz. A rupícola ou litofita é a orquídea que vive nas pedras, tá? Epidrendo é uma das que gosta, viu? Se você plantar ela naquelas pedrinhas de rio, sabe? Aquelas pedrinhas de rio, ela gosta bastante. A gente joga aquela areinha ali com as pedras, ela ama, tá? E a terrestre aqui, que nós estamos mostrando aqui, mostrou uma orquídea bambu, que todo mundo conhece aí. A sapatinho também, que é uma das maiorias delas são terrestres. E estou mostrando a sibidio aí, que é uma das orquídeas que nós vamos abordar aqui, tá bom? Nesse curso, tá? Que nos próximos cursos nós abordamos outra orquídea, tá bom? Então, as orquídeas terrestres são encontradas na natureza vegetando no solo. Esse solo é composto especialmente por materiais orgânicos, como rumos e folhas. O que é rumo, gente? Vou mostrar para vocês. Rumos é aqueles rumos de minhoca, já viu? Já viu o que é o pessoal passando vendendo na rua? Ah, terra com humus, terra de humus, terra de humus, que é aquela terra que vive a minhoca, tá? Caídas que ajudam a desenvolvimento da planta. Elas também são conhecidas como orquídea da terra ou do mato, orquídea de chão, né? Sendo encontrada em espaços muito festes da floresta. Qual que é o lugar feste da floresta? Eu vou colocar uma foto aqui. Vou mostrar para vocês. Olha aí, ó. Está vendo que debaixo da floresta fica sempre úmido, né? A quantidade de umidade da floresta é diferente da região metropolitana, né? Por isso que você olha aqui, você olha nessa foto, dá para você perceber a quantidade de vegetação debaixo dessas árvores. Então, onde tem um laguinho, né? Pode até ter secado o laguinho, mas vai ficar sempre úmido ali as cascas de folha. Então, a cibídea mesmo, ela gosta de, por cima dessa crosta aí, né? Da terra aí, assim, ó. Essa coisa mais úmida, folha. Ela gosta de nascer assim, tá? Ela é encontrada, né? Na floresta, assim. Essas orquídeas possuem algumas características muito interessantes. Principalmente, elas vivem em locais com bastante humus. Já mostrei o humus para vocês, gente. Vou mostrar novamente. Ai, ó, ó. Vamos comer minhoca? Tem gente que come, né? Chinês. Este humus, observam, observem, absorvem muita água, perdão. Absorvem muita água. O que faz a orquídea terrestre desenvolver em suas raízes uma grande tolerância à umidade. Olha ali, tá vendo? A cibídea mesmo, que nós vamos abordar mais para frente. Eu estou até dando spoiler aqui. É, ela, a raiz é bem grossa, né, gente? É bem grossa. Mas, durante o cultivo, tome muito cuidado para não exagerar na quantidade, tá? Olha aí, ó. Vou botar uma foto aqui para você ver. Quando você for fazer o replantio, ou você for, né, fazer, molhar ali suas orquídeas. Cuidado, né? Para não exagerar ali. Deixa eu voltar aqui. Opa! É, para não exagerar na água ali, viu? Para não encharcar. Em relação à quantidade de espécies, existe milhares, mas poucas são valiosas comercialmente. Ah, mentira, hein? Será que o São Madruga fala... Olha lá. Aqui não, ó. Ixi, verdade. São valiosas, sim. Eu gosto da cibídea, eu gosto da orquídea bambu, eu gosto. Sapatinho mesmo. Meu Deus do céu. Tanta sapatinha aí é valiosa, né? Então, vamos lá. Devido à imensa variedade de orquídeas desse tipo, essas dicas não poderão ser aplicadas a todas. Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, estou fazendo um curso aqui, eu vou ficar expert. Não. Aqui é só um guia para você, tá bom? Um guia para que você possa analisar, fazer em algumas orquídeas e ver se dá certo. Aí você vai ter um caminho ali para que você possa trabalhar com as suas orquídeas, né? Mas acredito que vão servir muito bem para a grande maioria. Então, se eu estou mostrando aqui para vocês um jeito de cultivar a orquídea terrestre, muitas vezes você vai ter que ver muita coisa aí que nós vamos aprender aqui no curso. Umidade, umidade, ventilação, né? Que é ali a ventilação do local, né? Ser arejado. O fertilizante, o adubo que você vai colocar. Também o ambiente, né? Vamos ver aqui. Assim, não utilize essas dicas como regras, tá vendo? E sim como um guia, para que você possa testar e ver se as suas orquídeas vão gostar. Então, você vai ali testar, ver se ela vai gostar. Se gostar, você, ó, então essa aqui vai adaptar correto, tá bom? Temperatura e ventilação. Então, não só as orquídeas terrestres, mas todas as orquídeas devem ter uma ventilação adequada. Assim, sua orquídea vai ser mais resistente e também mais bonita. O que eu falei para vocês das orquídeas caipira, né? Eu classifico elas assim como orquídea caipira e aquela orquídea de granja. Quando tem bastante ventilação, elas começam e elas também desenvolvem ali nas raízes, né? Ela faz a ventilação nas raízes e aí elas respiram, né? Que é as fases da, como se diz, o que a raiz, o que ela tem de bom, né? O que ela, como é que é, gente? Eu esqueci o que eu ia falar aqui. Mas mais para frente eu vou falar para vocês. Mas quando as raízes ali respiram, ela faz a função dela, né? As funções das raízes, agora que eu lembrei. Quando ela faz a função dela de respirar, a orquídea fica bastante resistente. Bastante resistente, tá? Então por isso, mesmo que ela é terrestre, mas quando você coloca o substrato poroso ali, para que ela possa respirar naquele substrato e ela também não esteja colocada ali no chão, pode colocar ela até um pouquinho mais alto para ter aquela circulação de ar ali dentro daquele vaso, ela vai fortalecer, tá bom? Então, para fortalecer a temperatura ideal para as orquídeas deste tipo, que é terrestre, né? Veja as informações abaixo. Em suas grandes maiorias, são muito resistentes à baixa temperatura. Isso é verdade. As orquídeas terrestres, elas têm uma resistência muito mais alta do que uma orquídea epifita, tá, gente? Aí a epifita não aguenta ficar na temperatura que a orquídea terrestre fica, não. Ela morre. Quando é frio, é extremo, elas adormecem por um ano, né? Ficando sem florir. Então, só uma dica bem legal. Então, quando você que mora em lugar mais frio, mais temperado, quando sua orquídea, quando tem alguma geada, é claro que não pode ter aquela geada brusca, mas uma geadinha, né, bem pesadinha, 12 graus, 10 graus, pode saber que sua orquídea, ela vai entrar em dormência, viu? E aí, para vir a floração, demora um pouquinho. Vamos ler. Apesar disso, parece uma vantagem, né? Boa parte das orquídeas, em frio extremos, 12 graus ou menos, corre o risco de morrer, que é as orquídeas epifitas. Se ela ficar ali num frio aí de 12 graus, ela pode morrer, tá, gente? Agora, a orquídea é terrestre, não. Enquanto as terrestres conseguem sobreviver, tá vendo? A temperatura ideal depende que a orquídea é para a orquídea, né? Por isso, busque mais informações para a sua espécie, para saber qual é a dela. Então, uma dica é você entrar na internet, tal, tal, ali no Google, dar um Google, o nome da sua orquídea, ver o que ela precisa ali, para ver que... Ou, no curso aqui também, você vai ter um guia ali, onde que você, se você fazer tudo incertinho, pegar as dicas, você vai ter um guia, né? Para que você possa aprender mais ali sobre as orquídeas terrestres. Vamos falar um pouco da orquídea sibidion. Vamos falar sobre ela. Aí a temperatura, né? Estava uma fotinha da temperatura aqui do lado, né? Está aqui comigo aqui. E... Essa orquídea aí que nós vamos falar agora, tá bom? Acredito que você conhece ela, que é a orquídea sibidion. Você vai saber tudo sobre ela, tudo, tá? É uma orquídea terrestre, muito linda. Então, vamos começar. Orquídea sibidion. Para cuidar das orquídeas sibidion, é necessário que você... Que você forneça os seguintes requisitos. Temperatura mais baixa. Não, neve não, né, gente? Também não é assim. Não é na neve, não. Bastante luz solar. Indireta. Está vendo aqui que tem uma árvore? Então, olha a árvore. Muitas vezes o sombrite ali vai fazer ali o mesmo... O mesmo intuito ali da... Que a árvore está fazendo ali, né? Então, luz indireta. Luz indireta é isso. Ou de baixa de árvore, ou de baixa de sombrite, tá? Umidade média. Não é assim. Quando baixa a umidade, você começa a lacrimejar o olho, o nariz, né? Fica ali aquele clima meio... Sem um ar úmido, né? Aquele trem começa a secar tudo, rachar a boca. Uma boa ventilação. Coloquei essa foto aqui para vocês verem. Boa ventilação, tá bom? Substrato que mantém a umidade, né? Um substrato que mantém a umidade. Humus. Nós estamos falando de orquídea terrestre, tá, gente? Não estamos falando de orquídea terrestre, não. Estamos falando de terrestre. Terrestre coloca o quê? Terra. Então, a terra de humus é muito bom. Regar no momento certo. Olha aí. Muito calor, rega. Secou, rega. Tá bom? Use o adubo correto para cada fase. Tá bom? Aqui eu estou colocando uma torta de mamona. Estou colocando a foto da mamona para que você lembre, né? Da torta de mamona. E também farinha de osso. Olha aí, ó. Ai, ai. Farinha de osso. O cachorro não vai gostar, não, hein? Farinha de osso, hein, gente? Olha aí o que os dois estão... Farinha de osso. Regar, né? Regar no momento certo, que eu falei. Usar o adubo correto, cada fase. Vaso de terracota. Aqui não dá para mostrar o vaso. Mas ali é o replantio também, né? De dois a três anos. Ali você faz o replantio da sua orquídea, né? Sobre esse vídeo. Nós vamos falar tudo sobre ela. Temperatura. Vamos falar sobre substrato. Vamos falar sobre fazer o replantio. Então, você só vai ver esse vídeo agora sendo membro, tá bom? Ou a live que nós vamos ter. Que eu vou estar fazendo depois desse vídeo. Eu vou estar gravando aqui, né? Depois nós vamos ter uma live aqui. Onde eu vou mostrar para vocês. Acabando esse vídeo aqui, eu já estou começando a live. Depois que vocês vão receber esse vídeo aqui. Então, você só consegue ver o curso, né? Agora, a segunda parte da aula dois. Só sendo membro, tá bom? Ou online, que vai ser ao vivo. E você vê ela ao vivo. E depois, se você quiser rever, você só sendo membro. Como ser membro? Aqui, dá para você identificar aqui, ó. Quando você entrar na página, tem aqui, ó. Seja membro. Aí você clica aí nessa coisa aí, né? Nesse botãozinho. Ou você, aqui no vídeo aqui mesmo, você está vendo o vídeo. Aí você clica aqui, ó. Seja membro. Você clica aí. Quando você clicar seja membro, aparece aqui, ó. Apoiador nível 1, apoiador nível 2, apoiador nível 3. Aqui é o seu bolso. Se você quiser, qualquer um desses três aqui, dá para você ver o vídeo. Tá bom? Ver o curso completo. Sendo apoiador nível 1, você pode. Apoiador nível 2, também você pode. Apoiador nível 3, você também pode. Tá bom? 7,99 é muito pouco, tá, gente? Todo mundo pode, né? 7,99 por mês. Além de você ajudar isso aqui, a gente compra orquídea, né? Para poder fazer de doação. Tá bom? Aí é só apertar aqui, ó. Seja membro. E aí você vai te levar para a página para que você possa pagar. Né? Aí quando você... Ali você paga e pronto. Tá bom? Então, agora nós vamos continuar na aula, mas você só vai ver depois. Tá bom? Quando você seja membro. Então, um abraço para vocês. Deus abençoa. Até o próximo vídeo aí. Tá bom?